Levanta a moto, ajuda aí, levanta. Segura aí Cleia, segura, segura que nós vamos passando esse trem bem aqui. Ai, me machuquei. Fala, meus amigos aventureiros. Estamos saindo aqui para mais uma aventura no Jalapão. Aí vocês continuem, porque se vocês gostam de aventura, vai ser uma aventura maravilhosa. Essa vai. Vai ser eu e a Cleia. De moto, vamos lá com nós. É de moto. É de moto. É de moto, é de moto. Então, meus amigos, saindo aqui do Taquara Alto em direção a... Ah, o caminhãozão entrou. Em direção ao fervedouro. Nós vamos passar agora... Nós estamos passando aqui em Taquara Alto. Vamos passar em Taquaruçu, Santa Tereza. E eu esqueci o nome da Lagoa. E eu esqueci o nome da São Félix. São Félix. Estamos aqui no Taquaruçu. Olha só, esse pessoal aqui, eles estão indo para o Jalapão também, ó. Tem mais outro carro aqui atrás. E mais esses aqui, que com certeza estão indo em uma expedição para o Jalapão. Aí logo aqui tem a subida de uma serra. Serra do Taquaruçu. Aí aqui nós já estamos passando em Buritirana. É um... É um distrito de Palmas. E logo à frente é Santa Tereza. Aí aqui nós já estamos em Santa Tereza. Pessoal, eu não falei aí, mas esse trecho que nós vamos percorrer são 300 km. São mais ou menos 100 km de asfalto. E os outros, eu acho que 200 de estrada de chão. Então vai ser uma longa aventura. Aqui nós estamos chegando já na Lagoa do Tocantins. Aqui é o portal de entrada para o Jalapão. E são três portais de entrada para o Jalapão. É Novo Acordo, Lagoa do Tocantins e Ponte Alta. São essas três cidades que são consideradas o portal de entrada para o Jalapão. Agora aqui a próxima que nós vamos chegar vai ser São Félix. Eu acredito que vai ser um trecho de estrada de chão. Agora aqui eu tenho que abastecer porque aí já vai entrar no Jalapão e o abastecimento já não é tão fácil. Você pode chegar no lugar e até estar faltando combustível. Eu quero encontrar um posto aqui para abastecer. Conversando com a câmera. Então pessoal, saindo aqui da Lagoa, agora nós vamos pegar a estradona de chão em direção a São Félix. Encher o tanque. É a aventura. Tem o risco de não ter combustível lá na próxima cidade. Isso não é bom. E se tiver, diz que é 7,80 o litro. E aqui nós estamos saindo. Estrada de chão. São 140 quilômetros daqui em São Félix. Só de estrada de chão. Só que diz que a estrada é boa. Então... Vamos... Opa! Ponte feia. A estrada parece ser boa mesmo. Aqui pessoal, nós já estamos no Jalapão. Isso aqui já é Jalapão. Ah, olha só. Pera aí. É pra cá. São Félix. 120... 120 quilômetros. O moço disse que era 140, mas 120. É pertinho. É. É B.I. 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 Olha só chegando no local aqui. Tem uma... Deixa eu ver o que é isso aí. Olha. A ponte aqui. Olha o tipo que tá... Ué, que rio é esse? Que legal. Olha o riozão. Olha. Aqui tudo tem nome. Só que eu não sei o nome desse aqui. Olha. Isso aqui no Jalapão pessoal. Isso aqui é um deserto com essa paisagem maravilhosa aqui desse rio. Isso. Ah, que bonito. Muito bonito. O que é que dá vontade? Tomar banho, né? E ali deve ser um... Não sei. Um ponto de apoio, né? É. Um barzinho, sei lá. É ruim não saber o nome do rio, né? Mas é bonito, ó. Olha só. Aqui nós estamos na estrada que vem de novo acordo agora. Daqui vem de novo acordo. Ali vai pra Lagoa do Tocantins entrando. E se eu não me engano, bem aqui é isso mesmo. A estrada que vem de novo acordo. Cada trecho uma emoção diferente. Esse aqui é o Jalapão. Muito... Encontrei muitos carros já de agências de turismo. Olha só. Uma cutia. Cutia, né? O que que é isso? Pareceu uma cutia. Uma pontezinha aí. Chegando no lugar aqui. Café do Ponto. Então... Parei ali no Café do Ponto. Só que não tinha café. Não tinha café. E... É 47 km daqui pra... Pra São Félix. E aí o fervedouro, ele disse que fica bem pertinho mesmo de São Félix. 3 km. Então... Nós vamos chegar no bom horário lá. Olha... Aqui nós já estamos num ponto. Estrada tá ruim. Muito ruim. Mas nós chegamos num ponto que aqui é a verdadeira identidade do Jalapão. Olha só. Com essa vegetaçãozinha aí, ó. Rasteira, né? Já mostrei em outros lugares ali também. Mas aqui tá mais característico ainda do Jalapão. Cada vez que você vai entrando, mais vai ficando... Se caracterizando Jalapão. Aqui tudo é areia. Essa estrada aqui, ela não tá só areia porque ela tá com cascalho. Foi feito um encascalhamento dela, mas pode ver que aqui é tudo areia. Olha só. Nas laterais. Mas ainda são 11 horas e 23 minutos da manhã. Lembrando que eu ainda não falei. Opa! Parei, ó. Ainda não falei, mas nós saímos de Palmas 7 horas, aliás. Nós saímos de Palmas que horas? 7 e 20, né? Ah? Saímos de Palmas 7 e 20, né? Pois, 7 e 20. Pois é. Nós saímos lá da nossa casa, lá em Palmas, às 7 horas e 20 minutos. Então, andamos bem. Dá de andar bem de moto aqui, é tranquilo. Pra quem já tem experiência com moto, né? Eu estava há 10 anos sem andar de moto. Comprei agora essa moto e tô desenvolvendo bem. Tem que ter cuidado com os trechinhos de areia. Mas é tranquilo. Agora, é aconselhável viajar com algum companheiro, né? Caso um pneu fure, né? Porque aqui mesmo, a única coisa que eu tenho aqui é um... É um negócio que eu ganhei na Toyota quando eu comprei o carro. Pra encher o pneu. Olha só. Que região bonita. Esperar aquele carro passar, porque não dá demais. Bora. Agora já parou, não dá. Levanta a moto. Ajuda aí. Levanta. Levanta. Ah, não. É, não estragou nada. Mas levamos uma quedinha aqui. Levamos uma quedinha. A moto agora não quer funcionar. A areia aqui derruba mesmo. Empurra aí, amicléia. É, agora é pra trás. Puxa. Vem, amicléia. Cheia. A moto caiu aqui. Não quer mais pegar. Pegou. Uau. Vambora. Vambora. Já tava era com medo. Já tava era com medo. A areia é isso. Cansado de empurrar ela aqui. Foi, Cláudia. Foi. Quase, quase. A areia aqui tá pesada. Pesada. Bora ver se nós vamos pra frente. Vamos. Marro bolso. Uhu, Everson. Opa. Acho que os pneus tão cheios demais. Ah, aqui tá mais firme. Nada. Tá mais firme. Ali foi por pouco. Não caiu. Ali foi por pouco. Não caiu. Foi por pouco. Ah, eu vou parar pra arrumar aqui a bolsa. Ah, olha só. Ó. Local aqui ó. Ó. Trilhas ecológicas. Bike Park. Flutuação. Canoagem. Hospedagem. Reserva Patrimonial Natural. Jalapão. Olha aí. De frente pra esse lugar. Muito bonito aqui. Aí tem um carro ali. Aquele carro ali deve estar esperando alguém pra... Olha aí. Não tem como entrar numa trilha dessa aí de moto não. Não é? Não. Mas nós já entra. Mas entra. Tem gente que entra não. Mas nós já entra. Tem gente que entra não. Parece muito o formato de uma igreja. Olha só. Parece. Não parece? Olha só que bonito. É. Eu acredito que aqui seja o ponto. De parada mesmo. Opa. Bom. Turismo, Educação Ambiental. Ah. É aqui que eu tiro a foto. Bora tirar a foto aqui. Desce. Vem. Olha só que lugar bonito. Ah é. O nome aqui é Catedral. Então aqui é o lugar de tirar as fotos daquela paradinha. Ah, deu certo. Então Cleia. Hum. Tu gostou da Catedral? Ótimo. É muito bonito. É? Uhum. Então bora seguir né? Seguindo. Uhum. Então bora. Pega aqui o capacete. Uhum. Uhum. Então nós vamos nós seguindo. Uhum. Uhum. Nós vamos nós seguindo né? Uhum. Cuidado com essa areia aqui né? Porque. Bonito. E vai passar por dentro da água aqui agora. Olha. Segura aí Cleia. Pra nós não cair dentro da água. Segura. Segura. Chegou o lugar melhor aqui pra. Porque o risco de cair existe mesmo. Né? Você vai passar. Tá? E as vezes tem o rastro de um carro. E acaba que você escorrega nele. Olha só. Haha. Bonito. Olha só. A série Ema aqui olha. Bem pertinho ó. Fazendo pose. Ela voou. Bora ver a outra. Olha só. Olha. Voou. Ela deixa pra voar bem pertinho. Ali ela não tá nada apertada não. É porque. Ela deixa pra poder a pessoa pensar que vai alcançar ela. Aí ela voa. Isso aí faz parte dos animais. Fazer isso. Chegando aqui. Olha mais um córregozinho bacana. Olha. Aí esse aqui o pessoal para ó. Olha só. Um lugar ali ó. Bonito ali. Bora passar bem aqui. Só pra conhecer. Apesar que nós estamos com pressa de chegar em novo acordo. Por causa da. Ó. Que novo acordo. São Félix. Por causa da alimentação. Mas olha só que lugarzinho bonito. Olha. Mecler. Aqui dá de acampar tranquilo ó. Dá. Olha que água. É bonito ó. Bonito. Olha só pessoal. O lugar que nós estamos aqui. Eu não sei o nome do local. Eu só sei que é na estrada entre. É quase chegando em São Félix. Sentido Lagoa. Né. O novo acordo. Na mesma estrada. Na estrada que vem novo acordo. Que eu tô. Sentido Lagoa. Olha só. Olha o localzinho. Olha pessoal. Aqui dá pra vir ó. Acampar. É uma pena a gente não ter uma barraca. Mas é bom ir conhecendo. Porque aí de outra vez que a gente vinha. Quem sabe a gente traz até uma barraca. E fica por aqui. Acampado. Vamos ali ver que tem uma cachoeira ali. Nossa. Isso aqui é tranquilidade. Olha só. Nossa. Que bonito ó. É. Muito bonito. A vontade que a gente tem é de tomar um banho aqui né. Mas. Parar. Na verdade não é só tomar um banho não. É ficar acampado bem aqui. Essa é a vontade que a gente tem. Olha só. Cachoeira aqui. Ó. Tem o barulho de uma cachoeira aqui mesmo. O que é aqui? Aqui. A Cleia lá. Olha. Uau. Pessoal do céu. Que água bonita. Olha só. Olha que lugar bonito. Olha que lugar bonito. Olha só. Nossa. Não. Aqui é irresistível não tomar um banho né. Não. Olha que é bonito. Só não vou tomar banho porque é muito difícil aqui. Vou tentar tomar banho. Tirar essas roupas aqui. Porque nós estamos com essas camisonas de manga comprida aqui. Não é frio não. É frio não. É para não se queimar com o sol. O sol aqui é muito quente. Muito quente mesmo. Que lugar espetacular. Muito bonito. Muito bonito mesmo. É. Então bora seguir né Cleia. Vamos seguir. Olha que simplesmente sensacional. Deixa eu colocar aqui a bolsa nas costas da Cleia. Porque a bolsa não deu certo lá não. Não segurou não. Agora é nas costas mesmo. Só que ela está apoiada ali né. Está toda empoeirada já. Vamos embora. Bora. É uma pena. A gente não dá vontade de sair daqui não. Aqui não. E é um clima muito agradável. Cresquinho. Uhum. Vamos seguir. Nós precisamos almoçar. Aqui no Jalapão tem esse detalhe. Não pode passar da hora do almoço. Porque se passar da hora. Você não consegue mais encontrar comida. E nós já estamos atrasados para chegar em São Félix. Porque a gente vai vendo esses lugares. Pessoal. Eu não estou mostrando nada praticamente. Dos lugares que tem atrativo turístico aqui. São diversas cachoeiras que a gente vai passando aí. E vendo as placas. Cachoeira tal. Enfim. Não. Não. É muita coisa. Olha. Aqui tem uma pousada. Pousada. Bom sono. Eu acho que é por aqui. Se isso aqui é mão e contramão. Bora por ali. Um dia eu vim de caminhonete. Um dia eu vim de caminhonete. Eu saio nessa estrada aqui. O ar. Opa. Se você vacilar cai. Ai. Ai. Realmente vai contra mão. A moto é bom por isso. Olha essa casona. Agora aqui procurar um local. procurar um local para comer. Vamos ver se nós encontra um local para comer. Vamos ver se nós encontra um local para comer. Apesar disso que nós estamos atrás. Estamos atrás de almoço. Fazer o nosso almoço. aqui. Aquela parte da Ariona lá. Uhum. Pulou bem ali. Não foi? Eu estou começando a prender. E a moto rodou. Agora vai. Puxa. 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 Eu pensei que nós ia cair. Aquela lá. Eu também pensei que eu falei. Agora nós vamos também. Porque está cheio de areia. Olha só. E a comida chegou. Comida. Aí nós estamos comendo aqui um prato feito. Vinte reais. Mas tem também o... Não, não. Certo. Nós estamos de prato feito aqui. Vinte reais o prato feito. Vinte reais. Queijão preto. Para nós estarmos jalapão. O valor é bom. Não é um valor ruim. Não é um valor ruim. E esse aqui vai comer mais do que a vontade. Que esse aqui. Tu gostou mais desse né? Então vambora. O que é que nós vamos comprar aí? É mercado. É mercado. O que é que nós vamos comprar aí? É mercado. É mercado. O que é que nós temos aqui. Ela fica a sensação de que quer cair. É. Vou colocar aqui a máscara e vamos lá então né? Ah é. Vamos levar uma liga dessas né? Para poder amarrar. Então agora é ir para a pousada, né? Ir para a pousada e quem sabe... Ah, e o sorvete? O sorvete. Bora lá tomar? Vamos. Bora. Ah, pessoal, ainda tem a tomada do sorvete ali. Eu estou com a tomada de um pouquinho. É. Estava me esquecendo do sorvete. Eu estou com a tomada de um pouquinho. Bora lá tomar esse sorvete. Oi? Boa tarde. Boa tarde. Sorvete está quanto? Daquele ali? Eu estou lá com o grupo não. Eu estou com a tendência ali. Ah. Está a 30. Eu estou com a tendência. Ah, é pouco quilo, né? Nossa. Não, então eu vou pegar um picolé. Porque eu vim mais causando o da máquina. Está bom? Você sabe do outro lugar que tem desse da máquina aqui? Não, não tem. Ah, está bom então. Você quer um? Esse é de castanha e do Pará. Ah, creme e mel, creme e mel. Ah, creme e mel que traz. E é fruto de Goiás, né? Ah, isso é fruto de Goiás. Não, então não é feito aqui, né? É, não. Esse também está todo. Uhum. Ah, deixa eu ver aqui. Ah, é fruto de Goiás. Castanha do Pará. Mas castanha do Pará não é do Goiás? Como é que o nome do bicho é do Goiás? Me diz um trem desse. Cajamango, por exemplo. Mas cajamango existe mesmo, é fruta, né? É aquela frutinha redondinha, amarelinha, então um caroço bem parecendo um espinheiro, assim. Ah, parecendo espinha, é? É, que é o redondinho. Ah, está mal. Pronto, chegamos aqui na pousada. Agora bora lá conhecer o quarto. Estou chamando eles aqui para conhecer o quarto. O quarto ali está uma pequena bagunça porque nós tiramos tudo que estava na bolsa e colocamos a cama. Então aqui é a pousada Bonsuno. Nós já estamos. Olha só, são três quartos. É bom que é tranquilo, bem sossegado. E eu vou mostrar a largura da cama. Não presta atenção na bagunça não, porque nós tiramos tudo da bolsa para poder... Olha só, cheiroso. Parece que vem uma pessoa aqui e fica jogando cheiro aqui dentro. É, parece mesmo, porque eu não estou vendo. Olha só a largura dessa cama aqui, uma super king. Super king. E é isso aí, pessoal. Vamos finalizar, porque agora eu vou tirar aquele... Aquele cochilo, né, pai? É. Tomar o banho. Tomar o banho. Olha só o banheiro aqui. Ó, banheiro chique. Ó, coisa de primeira. Coisa de primeira. Coisa chique. O valor, eu não vou nem dizer para vocês. O valor é 180 reais, adiado. Só que ela fez um desconto para nós. Bem descontado mesmo. Eu não vou nem falar que de repente alguém vai querer, né? Um desconto. Um desconto desse, né? E nós vamos procurar agora uns locais aí, bacana aí, para poder a gente se divertir. Eu vou dormir aqui em São Félix. Aí vai ser bom que dá de aproveitar bem. Deixa eu ir aqui abartezer. Abartezer a moto. Deixa eu ver onde é que está a gasolina aqui. Aí tu pode descer, meu Clemo. Porque eu não dou conta. Então, pessoal, uma dica muito importante. Não venha com pouco dinheiro. Nós viemos com pouco dinheiro. E está fazendo falta. O que é que eu fiz aqui no posto? Eu passei o cartão e peguei 10 reais. Porque vai ter que pagar o fervedouro. Vai entrar. Eu não sei o valor ainda. Eu imagino que sejam uns 30 reais por pessoa. Não sei. Eu vi uma plaquinha agora há pouco aqui. É escrito fervedouro. Foi aquele lugar que nós almoçamos. Fervedouro e praia do Alecrim. Vamos embora? Bora. É lá mesmo. É lá mesmo. Deixa eu ver. Fervedouro do Alecrim. Fervedouro Alecrim. Entrada. 25 reais. Vamos ter com bebida. E protetor. Ah, que não pode entrar com protetor solar. Olha só, pessoal. Que imagem espetacular. Eu estou me sentindo maravilhado de estar nesse lugar aqui. Estou me sentindo encantado de estar aqui. Me sentindo emocionado. Me sentindo tudo de bom de estar aqui no fervedouro do Alecrim. no Jalapão. A Cleia já está ali. Já está ali se desfrutando. Eu também já entrei lá. E olha só. Olha quem está ali. A Cleia. A Cleia já está ali tomando seu banho. E vamos ouvir dela qual que é a sensação que ela está sentindo de estar aqui no fervedouro. Então, Cleia, vem falar para nós aqui. O que você está sentindo de estar aqui no fervedouro. No Jalapão. Ah, você só foi maravilhoso. Não tem nem palavra para expressar minha alegria de estar aqui. Expressa com uma palavra só. Maravilhoso. Um sentimento. Um sentimento seu. Gratidão. Gratidão. É, ótimo. Cleia, pega bem aí a areia daqui desse local. Para nós poder ver. Para eu ver e também o pessoal aqui ver. Como que é a areia daqui. Ela é um pouco ruim de pegar. Porque ela fica grudada igual o povo. É? Mas pega aí. Tenta aí. A Cleia não conseguiu de primeira. Pegou ainda não. Olha só. Olha o tipo que é a areia aqui, pessoal. A areia aqui parece com porvilho. Olha só. Escuta o barulhinho bem aí. Cleia, só um minutinho de silêncio bem para poder ouvir o barulhinho. Olha. Olha. Faz um barulhinho parecendo o barulhinho de tapioca. Não é isso? Uhum. E logo aqui. E logo aqui é a parte central, a do fervedouro. Olha só. E aqui não afunda. Fica aí, Cleia. Cleia, fica aí. Faz a demonstração para nós. Tenta afundar aí para ver se você consegue afundar. Ah, não. A gente, a boca está esperando. Não afunda, não? Uhum. Você consegue afundar aí? Não. Não afundo. Não consegue? Estou boiando. Ah, então. Deixa eu tentar. Vê aí, se consegue. A Cleia está tentando afundar. Não consegue porque tem uma pressão que sai do solo, né? Que é como se fosse a nascente de água, só que um... Deixa eu ver qual é o exemplo melhor. Um poço. Poço artesiano, né? Que jorra água, né? Isso. E olha só, a vegetação do local. Ali tem as bananeiras, tem os pés de buritis e é um local bastante visitado por diversos turistas aqui. Aqui no fervedouro do Alecrim, tem também a parte de acampamento. Olha o rio que tem ali. Nossa, por isso que é bom a gente andar. Se a pessoa quiser acampar. Uau. É, 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 em Micleia. É, em Micleia. Nós não tinha que... Nós tem que inventar outro tipo de coisa aqui. Nós tem que vir acampar essas coisas, sabia? Acampamento Alecrim 2. Eu quero ir na beira desse rio, bem aqui. Bora lá. Será qual que é esse rio? Ah, e é o rio que o pessoal faz as canoagens, né? Olha só como é bonito, pessoal. Meu Deus do céu, que maravilha. Olha, tem um lugarzinho aqui pra descer. Feito de pneu. Ah, aqui dá de tomar um banho bacana, menino, também. Olha só. Olha, a água desce rápido. Essa água aqui, ela deve descer numa velocidade de praticamente uns 40 km por hora. A velocidade dessa água bem aqui. A Cleia até quer descer nas canoagens, né? Mas só que o valor fica puxado pra nós, não fica? Tu viu? 200 reais por pessoa, né? Pra descer na canoagem. Pessoal, nós estávamos com vontade de descer na canoagem. Mas é 200 reais por pessoa, hein, Cleia? Não é à toa que o pessoal vem visitar o Jalapão, gosta. E sai falando só coisas boas daqui. Porque realmente vale a pena. Vale a pena. Tipo o ano que é do Rio de Janeiro? Pois é, tinha pessoas do Rio de Janeiro, do Goiás, de Minas. Um grupo de cinco pessoas. Tinha pessoas de mais... Como é que eu falo? Tinha mais estado entre eles, que eles eram, do que as pessoas em si. Saindo aqui do fervedouro do Alecrim e vamos procurar mais pontos turísticos aí pra vocês. Pra vocês conhecerem aqui a bordo da nossa motocicleta. Ah, ó aqui. Fervedouro Bela Vista, 3 quilômetros. Vamos embora lá? Vamos embora. Vamos embora. Mas a estrada é boa. Pode ver que pra todo lado aqui tá muito bem... É... Dado assistência, né? Pra esse modelo de estrada. Segura aí, Cleia. Segura. Por nada. Segura que nós vamos passando esse trem bem aqui. Ai. Me machuquei. Ai. Tu também se machucou? Segura o meu capacete. Ai, pessoal. Eu caí dentro do Mata Burro. Ai. Eu fui inventar a graça de passar. É, tem areia. Eu caí. Bati meu... Chega tá doendo até agora. Ainda bem que parece que não estragou nada da moto. Eu acho que tinha que ter ido em algum lugar ali, combinar valor, né? Não, ou não? Não sei. Não sei. Deixa eu ver com esse moço que tá limpando bem aqui. De repente, pode ser ele que coordena, né? Olha só essa área aqui. Como é bonito. Ah, mas esse fervedouro aqui, se eu não me engano, é o fervedouro principal, se eu não me engano. Não sei. Opa. Bom. Quanto que é, hein? Isso. Vinte e cinco reais por pessoa, né? Uhum. Ah, sim. Não, nós... Porque, na verdade, nós... Porque nós já estamos vindo do outro fervedouro, né? A gente tava só olhando mesmo e ver. Quem não sabe nem se vai entrar mesmo, não. Então, pessoal, eu acho que nós não vamos entrar. Porque é vinte e cinco reais por pessoa. E nós já passamos em outro lá. Já pagamos vinte reais. Já foi por pessoa, já foi quarenta. Agora, mais vinte e cinco é mais cinquenta. Daí já dá noventa reais só de fervedouro, né? Então, provavelmente, a gente não vai entrar. Né, Cléia? Não, nesse não. Porque tá ficando muito caro, né? E aqui são trinta fervedouros. Se nós for começar... Parece que são trinta, né? É. Se nós for começar a pagar em todos, aí fica difícil, né? Olá, pessoal. Opa, tudo bem? Olá, boa. Você tem alguma coisa pra tomar aí? Suco? Tem sim, amigo. Tem? Quanto que é o suco? O suco é quinte reais. É suco natural. A gente faz a jarra. Ah, tá. A jarra dá pra duas pessoas. Dá, tranquilo. Não, então faz um suco pra nós, por favor. A gente tem cupuaçu, maracujá, goiaba e acerola. O que você vai querer? É eu que escolho? Não é o maracujá. Ah, é o que eu ia escolher. Não, eu dou. Ela olhou em mim, ela viu. Maracujá, goiaba, acerola, cupuaçu. Eu cupuzendo. É, cupuaçu, então. Cupuaçu, sim. Cupuaçu. Cupuaçu. Beleza. Então, nós não vamos entrar, né, Cleia? Nós não damos conta. De pagar pra entrar em tanto fervidouro. É, eu já vi que pra vir pra cá, pro Jalapão, tem que trazer uma grana boa mesmo. Pra poder valer a pena. E eu me machuquei, né, Cleia? Lá naquele mata burro. É, pessoal. Tamo saindo aqui agora do hotel. Em São Félix. E vamos pra mais uma aventura. Agora é a aventura de volta, né? Vamos tomar o café da manhã aqui. Tomar o café da manhã aqui mesmo em São Félix. Ó, aqui tudo é areia. Pra todo lado. Até pra sair do hotel é areia. Na panificadora a gente tem certeza que tem. Fizemos o nosso cafézinho da manhã na panificadorinha Cavalcante. E eu tava falando, era outro nome. E agora vamos pegar a estrada em direção a Palmas. Palmas a 267 quilômetros. Novo acordo 149. Só que nós vamos pela lagoa. Nós viemos pela lagoa e vamos voltar pela lagoa. E não por novo acordo. Nós vamos pegar um longo trecho aí de chão. E o outro é de asfalto. Engraçado. Lá no Google Maps. Tá dizendo que de Palmas até aqui são... 303 quilômetros. E ali tá dizendo que é 267 quilômetros. E ali tá dizendo que é 267 quilômetros. Não sei. Qual que é a real. Aqui tem um ciclista. Deixa eu ver se é aquele de ontem. Deixa eu mesmo ir de ontem. Bom dia. Tá aventurando aí? Opa. Vai lá de Palmas. Ah. Tô acabando já. Oi? Tô acabando já. Ah. Você contornou por Mateiros. Contornei desde o Ponte Alco. Ah. Ah. Tá vindo de Palmas. Tá indo pra Palmas agora. Agora é pra Palmas. É. Nós também somos de Palmas. É. Tá vindo pra lá também. Eu tô aqui aqui na região. Ah. Tivemos lá por já há 7 anos. Aí eu pedalo. Sempre tive vontade de fazer. Aham. Ah. Bom demais. Nós sempre tive vontade de vir aqui. De moto. Tão fazendo aí. Entraram pro Ponte Alta ou não? Não. Aí eu ia hoje pra Mateiros, né? Só que eu não vou dar conta da areia não. Pra trás aí não tem muita areia não. Não? Pra trás é sossegada agora. De Mateiros pra Ponte Alta e areia não. Areia não, né? Pois é. Aí eu vi que eu não dou conta. Porque eu não tenho muito costume com moto não. Mas pra trás é estragacinho, ó. Uhum. De Mateiros. Ah. Tranquilo. Não. Então beleza. Nós vamos chegar. Beleza. Vou com Deus. Amém. Fica com Deus. Eu também. Vai com Deus. Então nós vimos ali o moço fazendo uma longa rota ali de bicicleta. E é longa a rota que ele fez. Olha aí. Pros amantes do ciclismo. Tá de fazer aqui também. De bicicleta. Entra em Ponte Alta. Olha só. Cachoeira das Araras aqui. Bora lá, hein, Clé? Vamos lá. Então bora. Vamos lá em Cachoeira. Opa, aqui já tem areia. Vamos embora dar uma passadinha na Cachoeira das Araras. Ver como que é lá. Ver se tem muita arara. Chegamos no areão aqui. E eu pedi pra Clé descer. Porque senão eu não vou dar conta não. Pode caminhar, Clé. É. Clé vem caminhando. E é muito melhor pra passar sem garupa. Engraçado. Só que eu não vou deixar ela caminhar isso tudo. Pode subir aqui. Era só um teste aqui pra ver como é melhor sem garupa. Sem garupa é muito melhor. Realmente eu descobri aqui. É o peso que tá na garupa. É longo o trecho. Pode montar. É, agora aqui chegou a hora de esvaziar o pneu. Tá bom? Aqui chegou a hora de esvaziar o pneu. Não dá de seguir com o pneu cheio desse tipo. Pode descer. Vou dar uma esvaziadinha aqui no pneu. Vai ser necessário. Aí tem que ter cuidado. Pra não esvaziar demais, né? Ficar com o pneu seco aqui ninguém merece. Se não tiver bom a gente... Esvazia mais um pouco. Ixi, esvaziou demais já. Bora. Esvaziou bem. Chega no asfalto. Agora é ter cuidado pra não cortar nas pedras. Mais tinha que esvaziar mesmo. Ó, esvaziou melhorou. Pronto. Próxima cidade aí nós encher ele de novo. Olha, tem... Tem uma aguinha pra passar. É. Agora aqui com o pneu vazio é onde tá. O cuidado que deve ter pra não cortar nas pedras. Ó, e aqui é por isso que eu não gosto de andar com pneu vazio. Que o perigo de cortar nas pedras aqui é grande, ó. Mas o esvaziou não passa na areia. E aí é que eu acho que nós já estamos chegando. Imagina... É que bom que não tem ninguém aqui. Eu gosto quando não tem ninguém. E agora nós vamos ali na cachoeira. Né, Cleia? É isso aí. Então sobe aí. Então vem na garupa. Parece que eu sei que é o pneu demais. É, parece que aqui já tá chegando no local. É isso mesmo. Olha só, pessoal. Já estamos chegando aqui na cachoeira das araras. No Jalapão. Ó, cantinhos. Ó, cantinhos. Olha só. Aí tem as plaquinhas aqui orientando tudo. Proibido acesso ao topo da cachoeira. Proibido gritar. Proibido saltar. Crianças só acompanhadas. Atenção. Acesso somente pela trilha, que é essa trilha aqui. E também é proibido entrar com shampoo, protetor solar, essas coisas. É pra não poluir o meio ambiente. Né, Cleia? E a Cleia tá aqui, animada. Bora lá. Vamos. Aí já tem um pessoal que chegou aí das agências de turismo. Olha essa flor aqui. Que legal. E isso aqui é daqui mesmo, da região. Isso aqui não foi uma pessoa que plantou aí, não. Olha só a quantidade ali, ó, dessas flores. Olha só. Aí a Cleia vai descendo aí. Pode ir embora, Cleia. Olha só que lugar bonito. Pode ir embora, Cleia. E ela que vai com a mala. Eu vou só com a câmera. Ela vai com a mala e eu vou com a câmera. Realmente valeu a pena estar aqui. Né, Cleia? Valeu a pena? Muito a pena. Muito, muito. Mas valeu a pena estar aqui. Valeu a pena essas aventuras por isso. Porque quando chega aqui é compensador, olha só. Olha a recompensa aqui. É isso? É isso. Olha a pena. E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Ah, a plaquinha de palmas é aqui. Ah, a plaquinha de palmas é ali. Tá pertinho, né? Olha aí, já não precisa voltar por aquele lugar ali. Que nós viemos dali, né? Que nós estamos vindo de... Nós estamos vindo de São Félix. Aí essa aqui, ele informou que nós vamos sair lá na frente. E a estrada é nova, olha. Sinal que aqui não tem muita areia, ó. Tem na rua, ó. Ah, é. Mas aqui já chegou na estrada, ó. Olha só. Só pra entender aqui onde é que nós estamos. Aqui, Cachoeira das Araras, né? A seis quilômetros entrando aqui. Aqui vem de São Félix. Aqui vai no sentido Novo Acordo. Passa pela Lagoa também do Tocantins. E é pra cá que nós vamos. Que é pra nós chegar em Palmas. É, pra cá. Já estamos bem próximos aqui da Catedral. Um trecho ruim aqui. A gente vai com atenção, cuidado. Tem que ter cuidado com essas pedras. Aqui tem um trecho aqui de muita pedra aqui. Aí aqui que é o lugar do perigo que eu falei. De passar com o pneu baixo, né? Porque é fácil pra cortar. Pode afastar mais para trás, Cleia. Pra não... Pra não dar muito peso aqui no pneu dianteiro. Porque ele tá muito baixo. Porque se dá uma pancada numa pedra dessa com o pneu baixo. O risco de cortar é muito grande. Olha só. Que lugar bonito. Nós vamos dar uma paradinha ali no morro ali da Catedral ali. E a concentraçãozinha por causa dessas areinha. É muito fácil pra comprar terreno. E aí pro chão. Ah, aqui é bonito. Vou dar uma paradinha bem aqui. Paradinha aqui só pra mostrar. Olha só. Que bonito. Pois é. Aí a Catedral, olha só. Que lugar bonito. E nós já vamos... Seguir, né, Cleia? Cleia ali tirando as fotos dela. Vamos seguir. Bora seguir. Bora. Vamos que vamos. Vamos, Cleia. Deixa de foto. Vambora que a nossa viagem é longa. Aí vamos saindo aqui agora da Catedral. E vamos seguir. Chegando aqui mais um trecho. Um pouco ruim. Projeto experimental pneus usados em bolsões. Uau. Olha só. Mas olha. Esse vale. Aqui o cuidado é com as pedras. Tem muito cuidado com as pedras aqui. Porque... Essa pedra que corta o pneu faz assim. Aí nós já estamos aqui num trecho bem avançado. Aí começou uma chuva. Tá chovendo um pouquinho aqui. Parece que tem muita chuva ali. E nós não tem capa de chuva não. Se chover, nós vamos ver ficar empoçado. Igual aqueles pintos pelo Hebreu. Aí nós paramos ali pra perguntar se tinha uma bomba pra encher o pneu. Que nós não temos bomba também não pra encher pneu não. Como eu já falei, foi necessário esvaziar pra passar nas areias. E agora eu tô com medo do pneu cortar nas pedras, né? Aí o que tinha... A bomba tinha terminado de sair. O moço de um canal aí do YouTube. Eu não sei, né? Olha. Foi uma pena não ter visto esse moço. De repente até... Até ajudava nós com o canal, né? Seria bom. Aí aqui com essa chuva vai ter que... Desligar a câmera, né? Porque não pode molhar não. Olha só o riozão aqui. Ah, nós já estamos naquele rio. Nós já estamos naquele rio que nós passamos quando vinha. Olha só. Não é que tem que chegar lá embaixo? Eu acho que tem como. Bora chegar lá? Tá por ali, é. Vamos dar uma passadinha aqui nesse rio. Ah, o moço ali. Nós só se vendo, né? Pois é. Pois é. Já almoçou? Já. Ah, legal. Ah. Oi? O atu e tal. Ah, sim. Mas eu vou aqui perto, porque eu não encontrado. Daqui a pouco a chuva vai melhorar um pouco. Aham. Eu acho que não dá aí mais 15, 20 quilômetros. Ah. Isso aí. Eu vou chegar ali na beira do rio agora e eu paro aí de novo. Porque eu vou ajeitar umas coisas aqui. Não, tranquilo. Ah, aquele moço ali vem de bicicleta. Já tem ele aí em outro vídeo aí. É porque aquele moço lá, ele tá fazendo uma trilha, uma rota. Aliás, é uma rota de... Passou por Ponte Alta, Mateiros e de bicicleta. Ele tá tipo que contornando as cidades daqui do Jalapão, toda a região de bicicleta. Ele é guia turístico. Ele já tá bem acostumado. Não deveria ter descido aqui. As pedrinhas aqui são bem cortantes. Olha, tem um barco ali. Legal. E não sei o nome desse rio. Talvez seja o rio Sono. Não sei. E olha só que visual bonito. Aqui, ó. Aqui é quem tá vindo de São Félix pra Novo Acordo. Ela tá nesse trecho aqui. E a Cleia ali, ó. Só tomando... Então aqui já deu uma chuvinha. Já choveu. E ali nós tivemos que sair correndo por causa dos raios. A gente com medo dos trovões. Corremos, procuramos abrigo ali debaixo de uma casinha ali. E aqui já choveu bem. Agora tem a lama aqui. E aqui, ó. Opa! Segura, Cleia. Eu não sei quem tem que segurar. Se é a Cleia ou se é eu. É os dois. É os dois. Olha o monte de lama aqui. É, tem que ter cuidado. Cuidado. Tem que ter cuidado porque... O chão é duro. O chão tá enlameado, mas é duro. O chão tá enlameado, mas é duro. O chão tá enlameado. O chão tá enlameado. O chão tá enlameado. A gente tem que segurar a mão. O chão tá enlameado. O chão tá enlameado. O chão tá enlameado. Segura, Cleia. Deixa esse outro... Deixa eles passarem logo. Deixa eles passarem. É, deixa eles passarem. Que nós vamos. Nós estamos aqui num trecho bem... Bem puxado de lama. É a aventura. Não sei se eu vou pela lama ou se eu vou pela areia. Deixa eu ir por aqui pra ver. É. Tudo tá ruim. Tudo tá bom. Agora sim. Aqui é a entrada pra Lagoa. Aqui vai pra Novo Acordo. Que é fácil, ó. Vai pra Novo Acordo. E aqui a gente entra pra Lagoa do Tocantins. Olha lá só. Lagoa, 55 quilômetros. Palmas, quantos? 145. Palmas ainda tá a 145 quilômetros. São os motoqueiros ali de moto. Daqui um dia aí a Cleia. Cada um numa moto, né, Cleia? É, sim. Nós dois. Cada um numa moto. Vai ser até aquele povo que acompanhou nós. Pode ser. Ah, não sei se ele acompanhou. Ah, ele tá acompanhado. Aí aqui vai sair lá na Lagoa. Lagoa do Tocantins. Tá com chão, bonita? Oi? Tá com o quê? Cleia toda suja. Toda suja, né, Cleia? Toda suja, de lama. Pois é. Pegamos a lama, pegamos chuta. A Cleia toda suja. Mais aventureiro vindo ali, olha só. Os aventureiros do... Porque o viagem do Jalapol tem que se sujar. Agora mostra o Ever. Mostra o Ever. Agora mostra o Ever. Agora mostra eu. Aí o Ever. Tá vendo aí a câmera? Como é que vê? Tô te vendo. Tá vendo aqui a sujeira aqui? Olha o sujeira. É uma aventura. E olha só, como é que tá a bolsa aqui. A bolsa. Essa bolsa ainda presta, Cleia? Presta, mas bora do viagem. É, então se a bolsa ainda presta... Vamos lavar. Tanto que a água está bom, não tira a moto. Se a bolsa ainda presta, então nós podemos seguir a viagem ainda, né? Então bora seguir. Bora seguir. Vamos atrás dos aventureiros. Vamos lá. Então pessoal, já estamos chegando aqui na lagoa. Lagoa do Tocantins. O turismo aqui para o Jalapão é em alta. É em alta mesmo. Olha, esse moço do Uno aí tá vendo lá do Jalapão. Tá. O Jalapão é de Uno também. Eu já fui lá no Uno. Só que o Uno é do meu serviço, né? É diferente. Lagoa da Tocantins. Deixa eu ver ali se o posto tá aberto. E aqui é comum as coisas fechar dia de... Ah, mas o posto tá aberto, sim. Olha aí o tanto de carro de turismo aí. Encheu os pneus ali. Então, meu povo, tamo indo aí, saindo aqui da lagoa do Tocantins, em direção a Palmas. Nós estamos vindo aí do Jalapão. Já tem outros vídeos aí no canal. Vindo do Jalapão. E agora nós já estamos quase chegando em Palmas, Tocantins. Acho que é aproximadamente uns 90 quilômetros daqui pra Palmas. Já estamos chegando em Buritirana. Já tá bem próximo. Agora tá mais próximo de Palmas. Olha, e o pessoal animado aqui, ó. Pessoal animado aí, fazendo festa. E vamos seguir. E aí, aventurona boa, não foi, Cleia? Chegou. Estamos chegando aqui agora no Taquaralto já. Muito boa. Muito boa. Finalizando já a nossa aventura. Já. É? Ah, nem. Tá acabando. Ah, nem. Tá acabando. Tá acabando. Finalizando a nossa aventurinha boa aqui. Mas foi muito boa a nossa aventura. Tudo tranquilo. Graças a Deus. Agradecer a Deus por tudo que ele proporcionou nessa viagem pra nós. Que nós tivemos só momentos de alegria, felicidade. Duas quedinhas, mas sem danos. Foram só duas quedinhas. Não teve... O dano. 000,000,000... E aí, Beatriz. Abra... Não tem... Pedruinho. É? 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 É?